Eu tô bem feliz porque eu acabei hoje de escrever o capítulo de um livro que vai ser publicado pela editora Arte Média no Brasil e o meu capítulo era sobre disfunção mitocondrial. A disfunção mitocondrial pode ser definida como qualquer alteração no funcionamento das mitocôndrias, que são as nossas usinas energéticas, nossas produtoras, grandes produtoras de ATP. E essa disfunção mitocondrial é muito comum em doenças cardiovasculares, no diabetes, nas doenças neurodegenerativas, a disfunção mitocondrial tende a se agravar com a idade e no TDAH ela também está presente, por isso no TDAH o uso de suplementos que melhoram a função mitocondrial é muito interessante. E aqui a gente quer não só uma diminuição da produção de radicais livres ou uma neutralização desses radicais livres que estão sendo produzidos em excesso por essa mitocôndria, uma redução da neuroinflamação e um suporte não só para a produção de neurotransmissores, mas para um bom funcionamento desses neurotransmissores. Então também para uma preservação dos receptores que estão ali no cérebro e que vão se entender com esses neurotransmissores, para que a gente tenha mais foco, mais prazer, mais energia, menos irritabilidade. Uma das vitaminas que não pode faltar na nossa dieta e que muitas vezes é necessária na suplementação é a vitamina B6, que é muito importante para a fabricação de noradrenalina, de dopamina e também de GABA, um neurotransmissor que vai contrabalancear os níveis de glutamato e reduzir a excitabilidade, melhorar ou aumentar ou promover o relaxamento. Se você quer entender mais sobre o cérebro, mais sobre esse assunto, acesse a plataforma T21.vídeo e se você está precisando de ajuda, marque uma consulta pelo site andreatorres.com.br consultoria.